Para nós é uma honra e um privilégio podermos estar na Moldo Plata, nesta situação já pós-pandémica, se é que podemos dizer desta maneira, muito derivado não só do enquadramento que a feira tem, a nível industrial, mas também do seu posicionamento estratégico a nível nacional. Para nós é uma feira de referência e certamente será uma presença que vamos querer continuar a manter num futuro próximo.